Salve, salve família! Iniciando o segundo vídeo de hoje aí no canal do Luke, certo? Então eu já vou pedir pra vocês amassar no like, rapaziada, daquele jeitão. Vamos comentar, rapaziada, sobre o carro que tá atualizado aqui na lista de sugestões do carro que vai vir o próximo carro, né, rapaziada, que vai vir aí pro Ebaixadilite Brasil, certo? Tem muita gente comentando, rapaziada, que pode ser a Skyline, rapaziada. Rapaziada, isso mesmo, o R34 tem a chance de vir aí pro jogo, mano. Mas você vai perguntar, Luke, mas a SW4 tá ganhando. Sim, rapaziada, a SW4 tá ganhando, mas pros carros, pra saber qual dos quatro carros... Não, quais são os quatro carros que vão entrar? Vão entrar quatro carros aí na lista de votação, né? E entre eles aí temos vários aí que tá com bastante pontuação, rapaziada, que é o Civicão, né, o Jetta, a SW4, o Skyline, a URUS, rapaziada. E mais, tipo assim, a SW4 tá ganhando, a URUS também tá com bastante voto, tá com 2 mil, né, o Jetta também. Mas o pessoal tá falando muito, rapaziada, o pessoal tá falando muito aí, certo? Da Skyline, rapaziada, do R34. Muita gente tá comentando, rapaziada, falou que provavelmente vai vir aí pro Reb e quer o R34 aí no jogo, mano. E eu realmente apoio, apoiei aí, certo, essa votação. O R34 ganhar, rapaziada, e vim aí pra votação e ganhar dos demais carros aí, que é a SW4, que é os outros carros, rapaziada, o look tá muito torcendo pro R34. E esse vídeo é pra trazer essa novidade aí, pra trazer esse spoiler, que o R34 tá vindo pesado aí pra atualização, rapaziada. Eu acho que, mano, a chance de ganhar, rapaziada, do R34 ganhar é muito grande, mano. Muito grande mesmo. Então, vamos ver, né? Vamos ver aí se é isso mesmo, rapaziada. Se vai ganhar a R34. Eu creio que vai ganhar do SW4. O pessoal tá pedindo muito do SW4. Mas acho que a Skyline dessa vez aí vai passar o carro nos outros carros aí dos demais, certo, rapaziada? Que é um carro muito exclusivo, né, mano? Vim pro Rebaixados Elite Brasil esse carro aí, rapaziada. Vai hypar demais o jogo, eu tenho certeza, rapaziada. Vai ser um hype aí infinito no jogo, mano. Vai ser um hype aí que... Mano, vai ser um bagulho que aí o pessoal vai ficar doido aí com o rap, mano. Tenho certeza que o jogo aí vai ficar mais ainda em alta, beleza? Então, vamos votar, vamos torcer pro R34 vir aí, tropa, certo? Então, deixa aqui nos comentários se vocês acham que o R34 deve ganhar aí a lista de votação do Rebaixados Elite Brasil, certo, tropa? Então, é, tamo junto, família. Amassa no like aí, se inscreve no canal. Tamo rumo a 60k, falta bem pouco, tropa. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, família.